Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e eu quero te fazer uma pergunta, quero saber se você sabe me responder com segurança. O que que rende mais? Um CDB com uma taxa de 110% do CDI e vencimento em 367 dias ou um CDB pré-fixado com uma taxa de 11,15% com o mesmo vencimento em praticamente um ano. O que que rende mais pessoal? A opção pós-fixada que rende um percentual do CDI ou a opção pré-fixada? Nessa aula de hoje você vai aprender como calcular e comparar esse tipo de rentabilidade, ainda que a gente esteja comparando o investimento pré-fixado com o investimento pós-fixado e você vai aprender isso por meio da chamada taxa referencial. Mas antes de eu te dar detalhes de como que você então calcula e compara essas taxas de retorno, queria lembrar você de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho e dar um like nesse vídeo porque isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Então pessoal, vamos lá. Como que você faz para comparar o investimento pós-fixado e o investimento pré-fixado com a mesma data de investimento, ou seja, com o mesmo prazo em que seu dinheiro vai ficar aplicado? Antes de você entender como que você faz essa comparação, é fundamental que você entenda a diferença entre um investimento de renda fixa pós-fixado, cujo clássico exemplo é esse CDB que rende, por exemplo, 110% do CDI de um investimento de renda fixa pré-fixado, cujo exemplo então é esse CDB que rende 11,15% do CDI. E é o seguinte, o investimento pós-fixado que rende um percentual do CDI é aquele então que vai render um percentual de uma taxa que ela oscila, ela muda ao longo do tempo. E obviamente a sua rentabilidade vai corresponder então ao retorno acumulado dessa taxa que vai subir e descer ao longo do tempo. E pra quem não sabe, o CDI é uma taxa de juros que anda muito, muito próxima à nossa taxa básica de juros e economia, a taxa Selic. A taxa essa que no momento em que eu gravo essa aula é de 11,75%. Então hoje a gente tem uma taxa Selic em 11,75% e uma taxa CDI em 11,65%. Só que esse CDB que vai render 110% do CDI para os próximos praticamente um ano, não vai render o CDI atual nem com o CDI do vencimento, e sim o CDI acumulado de todos os períodos. E como que a gente faz então para comparar a rentabilidade de um clássico investimento pós-fixado como esse com a rentabilidade de um clássico investimento pré-fixado como esse CDB de 11,15%, que a gente sabe do início ao fim qual que é a rentabilidade anual, que é essa taxa de 11,15% e que ela não vai mudar. Como que a gente faz para saber isso? Existe uma forma que é por meio da consulta à tabela de taxas referenciais da Bolsa de Valores. Isso porque o nosso mercado financeiro, ele tenta precificar em todos os dias úteis e a todo momento qual que vai ser o acumulado do nosso CDI, ou seja, da nossa taxa para diversos prazos de vencimento. E é com base então nessa precificação, nessa estimativa de mercado, que a gente então consegue calcular a rentabilidade de um CDB pós-fixado como esse, e então saber se o que vale mais a pena é um CDB pré-fixado ou um CDB atrelado ao CDI. E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui agora na tela do meu computador. Vem comigo. Olha só pessoal, então eu estou aqui agora na tela do meu computador, nessa página da nossa Bolsa de Valores que se chama Taxas Referenciais. E essa página então, ela mostra para a gente as estimativas que o mercado financeiro faz da taxa CDI, ou seja, da taxa DI, que será praticada em vários dias corridos. A gente tem taxas aqui com precificação de quanto será a nossa taxa DI para prazos curtíssimos e também para prazos extremamente longos. Então a gente vai comparar o nosso CDB que rende 110%, o CDI, com o CDB pré de 11,15%. E para isso a gente precisa, nessa primeira coluna aqui, procurar o número de dias corridos mais próximo ao da data de vencimento da nossa aplicação. E tanto o CDB pré que eu estou trazendo para vocês quanto o CDB pós-fixado, eles vão vencer em 367 dias corridos. Então a gente vem aqui nessa tabela, vamos procurar a data aqui mais próxima de 367. Perceba que a gente tem dois números aqui, 360 e 371. E 367 é o número mais próximo de 371, de forma que essa projeção de taxa DI ou de taxa CDI futura que a gente vai trabalhar então para calcular a rentabilidade do nosso CDB de 110% CDI. Então nós vamos adotar a estimativa de que nos próximos 371 dias, nós teremos então um CDI acumulado de 9,89%. E se esse CDB que a gente tem, ele rende 110% dessa taxa, basta a gente fazer uma continha, 110% vezes 9,89% e a gente chega à taxa de 10,91%. E aí comparando então, um CDB que rende 110% CDI, sabendo que 110% CDI em praticamente um ano vai resultar em uma taxa de 10,91% versus o CDB pré-fixado de 11,15%, a gente consegue então chegar à conclusão de que esse CDB pré, ele vai trazer um retorno melhor. Só que pessoal, na maior parte das vezes, as coisas não são tão óbvias e tão claras assim. A gente conseguiu ver essa diferença clara entre um CDB pré-fixado para praticamente um ano e um CDB pós para também esse mesmo prazo de um ano, porque no curto prazo a gente ainda está com uma Selic historicamente alta em 11,75% ao ano mais que está caindo. E essa Selic, pessoal, que vai continuar caindo ao longo de 2024, ela será capaz de influenciar de uma forma muito mais contundente investimentos com prazos maiores. Então agora eu quero mostrar pra vocês a diferença de retorno entre um CDB pré-fixado e um CDB pós-fixado, mas agora não mais com uma taxa de vencimento em aproximadamente um ano, e sim em dois anos. E aí vocês vão ver como que a coisa começa a mudar de figura, reflexo dessa taxa Selic que continua em queda. Pra comparar então agora o investimento pós e o investimento pré-fixado, né, com vencimento em praticamente dois anos, eu separei outros dois CDBs, né, repara que por enquanto eu trouxe pra vocês aqui só CDBs de emissão do próprio Banco Tecoval, né, o Banco Tecoval é hoje um dos melhores bancos, né, que a gente tem pra investir em renda fixa, inclusive aqui na legenda desse vídeo tem condições especiais pra você abrir sua conta, investir, e ainda ganhar R$100 de presente da instituição, as condições promocionais estão aqui embaixo na legenda, mas então aí eu separei, né, dois investimentos com horizonte temporal mais longo, né, e vocês vão ver como que a Selic vai afetar os ativos pré-fixados agora. A gente tem um CDB que vence em 732 dias com uma taxa de 105% CDI versus um CDB que rende 10,1%, e aí, pra 732 dias, o que será que vai render mais? E agora pra isso então, pessoal, a gente vai voltar pra mesma tabela de taxas referenciais, mas a gente vai olhar a estimativa de CDI acumulado ou de DI acumulado para 732 dias, então a gente vai vir aqui, e a gente tem aqui, olha, dois prazos, né, 720 dias corridos e 754, né, o que tá mais próximo de 732 dias é 720, então a gente pode adotar que o CDI anual acumulado, né, para um prazo de dois anos é de 9,63%, e calculando então 105% de 9,63%, nós vamos chegar a uma taxa de retorno anual estimada de 10,11% para esse CDB, versus 10,10% para o CDB pré. Então percebam, pessoal, que pra prazos superiores a um ano, né, reflexo que é da nossa taxa Selic em queda, que repercute, né, de uma forma muito contundente pra prazos mais longos, a gente já começa a perceber que investimentos prefixados já não começam a valer tanto a pena assim, como para o curtíssimo prazo, né, de aí aproximadamente um ano, né, então quanto maior for o nosso horizonte temporal de investimento, à medida que a Selic cai, menos vantajosos se tornam os investimentos prefixados e mais interessantes comércios se tornar os investimentos pós-fixados. Aqui no caso, a gente teve uma comparação aqui em que a taxa de rentabilidade ficou praticamente a mesma, né, 10,11% para o CDB pós em termos anuais e 10,10% para o CDB pré, também em rentabilidade em termos anuais. E quanto maior o nosso horizonte de comparação for, né, maior vai ser a vantagem do pós-fixado em relação ao pré-fixado enquanto a gente estiver, né, com essa precificação de Selic em queda. Da Selic que, inclusive, né, está estimada para encerrar o ano de 2024 a uma taxa de 9% ao ano. Então, pessoal, com essa tabela de taxas referenciais, cujo link, inclusive, desse site, eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição desse vídeo, você consegue de uma forma muito tranquila, né, calcular e estimar rentabilidades. Então, pessoal, basicamente, o raciocínio de como você, né, calcula, compara uma taxa pré-fixada de uma taxa pós-fixada, né, sem sombra de dúvidas, passa por essa análise das taxas referenciais, que são as estimativas do CDI acumulado futuro, né, para a gente, então, conseguir calcular a rentabilidade estimada de investimentos pós-fixados. E com isso fica fácil você decidir, né, na hora que você tiver em dúvida entre um investimento pré-fixado ou um investimento pós-fixado, né, inclusive, antes de finalizar esse vídeo, fica aqui o meu convite, né, se você quiser se tornar um aluno, aprender junto comigo a investir em renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, né, entre na lista de espera do meu treinamento Mapa do Tesouro, né, cujo link vai ficar também aqui embaixo na descrição, para vocês receberem informações futuras sobre novas aberturas de vaga. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, é isso, e até a próxima.